Música Bem-vindos ao Mais Chupado Pará Especial No programa de hoje vamos com duas obras de violência urbana da DC, mas o selo vertigo da DC Uma é do Garf Enes, super conhecido por seu sarcasmo e violência, com várias obras E a outra é uma revista mais antiga, essa daí foi lançada em 97, numa minissérie em quatro partes em 97 E eu estou falando do Soldado Desconhecido A outra é de 2017, 20 anos depois, do Justin Jordan e Coisas Selvagens Elas têm bastante coisa em comum, principalmente por causa do tema E praticamente é uma história muito parecida, se for analisar bem E falar das duas no mesmo vídeo, acho que faz bastante sentido Bem, Soldado Desconhecido, esse nome, ele já vai remeter àqueles vários túmulos que a gente tem Em praticamente todas as cidades do mundo, que é o túmulo do Soldado Desconhecido Acho que todos os países viveram guerras durante pelo menos o último século, o século XX Que é de onde vem grande parte desses monumentos nos diferentes lugares E o túmulo do Soldado Desconhecido é justamente para homenagear aquelas várias pessoas que morreram nas guerras E que, teoricamente, protegeram seu país Ou pelo menos protegeram os interesses de quem está pagando mais A história do Soldado Desconhecido, ele é um personagem Ele acabou se transformando no personagem, na essência desse soldado sem nome Desse patriotismo que não é uma pessoa, mas é uma entidade Nos anos 1970, numa revista de guerra da própria editora DC Nas histórias do Joe Kubert Essa revista, que se passava principalmente na Segunda Guerra Mundial Trouxe um personagem, um ex-soldado que foi completamente desfigurado E aí ele passou a agir quase como um espião Se disfarçando e fazendo ataques cirúrgicos, por assim dizer Esse soldado, que o nome dele se perdeu completamente Ele foi sendo reutilizado nas diversas guerras que os Estados Unidos tem todos os anos Desde a... a partir da Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos percebeu que faz dinheiro entrar em guerra E controlar os outros países em benefício próprio E aí a gente tem várias milhões de guerras Algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas E esse personagem, criado pelo Joe Kubert Ele vai sendo reutilizado várias e várias vezes Nessa série de guerra dos anos 70 Até que em 78 Essa série de guerra acaba mudando o nome pra Unknown Soldier O próprio personagem ganha seu primeiro título Isso vai durar mais um tempinho A revista vai ser cancelada Em 85 O Soldado Desconhecido ganha uma nova, agora, maxissérie em 12 partes Dessa vez ela foi roteirizada pelo Christopher Priest Que tá fazendo sucesso agora com as histórias do Exterminador Uma... se for ver, é uma pegada bem parecida Com uma diferença de 30 anos de produção E é uma... é um momento onde o Soldado Desconhecido sai da Segunda Guerra Mundial E começa a participar de todas as outras guerras Fazendo esses ataques cirúrgicos E bastante benéficos Para a economia norte-americana A revista teve 12 edições E aí em 97 O Garf Ennis Foi a vez do Garf Ennis fazer A sua versão Do Soldado Desconhecido Aqui vai de Abril... abril, maio, junho e julho De abril a julho E já foi... é uma série que já foi lançada aqui pela editora Abril Concentivamente E agora Panini No começo do ano Publicou Numa edição... numa edição única São... pouco mais de 100 São 112 páginas E compila todo... toda a fase do Garf Ennis À frente do Soldado Desconhecido É uma fase... uma história do Garf Ennis Que frustrou algumas pessoas que gostam do... do autor Porque aqui... ele deixa um pouco de lado A veia do humor negro Que ele é bastante conhecido Para trabalhar muito mais com denúncia E crítica... com a forma como o governo norte-americano Trata... é... tanto a sua política interna Quanto a política externa Como é... ele... o governo no fim não se importa com os soldados Ou com as pessoas que ele usa E literalmente usa Para desestabilizar governos Produzir golpes militares Que vão... golpes militares Às vezes golpes civis Que vão tomar Esses últimos 50, 60, 70 anos agora Enfim... eu acho que o Garf Ennis Ele tem muito mais uma veia crítica E de denúncia Colocando... mostrando um Capitão América Uma versão do Capitão América Mais realista Um cara... completamente... homicida Que trabalha em prol do governo norte-americano Na história... especificamente A gente não vai acompanhar o soldado desconhecido Mas vai acompanhar um agente da CIA William Clyde Que está investigando uma série de mortes E isso vai acabar ligando A esse... personagem... quase que fantástico Da mitologia... da mitologia americana Se for ver Bem... pelo menos a partir do Garf Ennis E aí a gente vai ver... Aquela velha história De um assassino sanguinário Que faz o serviço sujo Em benefício dos Estados Unidos e tal Eu gostei... a arte aqui é do Killian Plunkett Que... ela é uma arte bem mais rabiscada Bem mais suja Comum até nos anos 90 Nessas histórias da Vertigo Ou histórias mais adultas dos anos 90 Mas que eu acho que pode incomodar Só mais novo Porque difere bastante do que a gente está acostumado Com o traço mais limpo E com menos texto, inclusive Do atual E as cores... elas são umas cores chapadas Antes pré... era da informática Era na colorização E é do James Sinclair Nessa segunda revista Coisas Selvagens Que é do Justin Jordan Com a arte do Ibrahim Mustafa E Jordan Boyd fazendo as cores Ela se passa... Ela foi lançada 20 anos depois Uma maxissérie Uma minissérie lá Enfim, uma série fechada em 8 partes Também do selo da Vertigo E também falando sobre Psicopatas que são transformados Em armas pelo governo americano Para agir em determinadas missões Que podem ser internas ou externas Mas em benefício De alguns grupos econômicos Ou políticos Dentro do governo dos Estados Unidos Embora as duas trabalhem com o mesmo tema Elas não têm nada a ver com a outra Mas é engraçado que existe É um fato curioso Que um dos personagens Na verdade O vilão Da história Que não é segredo para ninguém Mas o nome dele é revelado Mais para o meio da revista É James Lee Sinclair É o mesmo nome do colorista Do Soldado Desconhecido Eu acho que foi uma coincidência Embora a coincidência seja difícil De acontecer Eu não acredito que tenha sido Uma referência nem nada No entanto É justamente isso que a gente tem Nessa história Existe um grupo De psicopatas Que vem sendo treinados Há mais de 25 anos Pelo governo norte-americano Para fazer Para atuar Cirurgicamente Matando várias pessoas Em outros países Basicamente é isso E aí o governo norte-americano Acha que Esse pessoal Que é o grupo Floresta Negra Não está mais fazendo As coisas da forma Que eles acham Que tem que ser feita Está sendo Talvez Violento Além da conta Ou espirrando sangue Para além dos Dos alvos Específicos Então eles decidem Terminar com tudo E o grupo Que Os sobreviventes Desse grupo Resolvem Se vingar E fazem um ataque Generalizado A cidade de Nova York Eles são Mega inteligentes E aqui a gente tem Uma carnificina Generalizada Na cidade Para enfrentar O grupo Floresta Negra Nada mais justo Do que pegar Uma das pessoas Dissidentes E sobreviventes Desse grupo Para sair A caça Desse pessoal E aí a história É uma história De gato e rato Com uma contagem De mortos A níveis Completamente Estratosféricos Sem utilização De armas De destruição Em massa Pelo menos Aquele tipo De arma De destruição Em massa Que a gente está acostumado E Bem É isso Gostei Gostei das duas histórias Eu acho Que tanto Soldado Desconhecido Quanto Coisas selvagens Elas acabam Sem querer Se complementando E foram lançadas Aqui pela Panini Nesses últimos meses Quem se interessa Por esse tema De violência E de soldados Sendo treinados Para Destruir o mundo Eu acho Que as duas séries Elas vão tocar Nesse assunto Mas vão tocar Não nessas Ações específicas Mas na consequência Desses atos E é isso Vocês leram Coisas selvagens Soldado desconhecido Comente aqui A gente conversa Nos comentários Curta o vídeo Assina o canal Assina o Chapéu do Presto Lá no Facebook E me siga No Instagram O arroba Presto Gaud E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos